Questões relacionadas à entonação de voz que a gente pode trabalhar. Uma delas, ênfase. Você dá ênfase naquelas palavras-chave que vão atingir o objetivo do seu público. Eu vou elevar o tom da voz em determinado momento. Vamos supor que você vai falar essa frase aqui. O presidente aprovou medidas polêmicas para incentivar o crescimento econômico. Agora imagina você falando essa frase, lendo esse texto, num local que está lotado de correligionários do presidente. Você vai dar ênfase na palavra presidente. O presidente aprovou medidas polêmicas para incentivar o crescimento econômico. Se as medidas polêmicas é o mais importante, se você é um cara da oposição e quer frisar isso, o presidente aprovou medidas polêmicas para incentivar o crescimento econômico. O presidente aprovou medidas polêmicas para incentivar o crescimento econômico.